Música Baixa, 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 moça, baixa, 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 anda! Baixa não põe posição E se dá, e se dá, e se esmaiam Saio pra rua e faço acontecer Aí não tem me chamam bom moço Quando estou bordo não conquisto mais Que chacha por mim é meu bolso Faço baca, baca, conjuro ou mulata Não importa a raça, se é nego ou branca Que puxa o vácuo que está bom Vivo a minha vida se eu só ouvi dizer Porque eu vivo como posso Bebo, não fumo, nem tudo consumo Tudo em fruta e pra mim é só quando eu sumo Pergunta e se é como, digo como, como No gueto só tem de que mais desarrumo Já tem um e todos são nós A moda incomoda quem não tá na moda Por isso fala em mãos dos nossos Só serem perfeitos não agrado a todos Como também não posso Baixa não põe posição Baixa pra frente do mais velho Não mete posição Baixa a pé à frente do mais velho Não mete posição Baixa a pé à frente do mais velho Não mete posição Baixa, mas não foi posição Maladragem não, levanta o calção Não vinha baixa, mas não foi posição E do jeito que baixas parece feitiço Mas o que que é isso? Não tá gostado disso Mas será que o teu papo tem noção disso? Respeito os mais velhos, mexe devagar Já fica enjoado com o seu rebolar Esse toque é mais forte que você que dá Nunca mais abre baixa, vai me matar Sinceramente as filhas só estão demais Estão fazendo trabalho que admiro os pais Não é famosa, mas tem seguidor e fãs Mas a vida é reina, vamos só viver Se curto muito, não me deixem viver Se vivo da ilusão, não quero saber Angola nem assim quer sempre aparecer A mãe tá bebendo a coluna, bebê Papá mente e corno, mamã sempre aguenta Mas se a mamã mente e papá se rebenta Qual é que dói? Mas eu só quero saber Vida está dura, mas ninguém quer morrer Se aguentamos, antes bebemos pra esquecer Sonhar sem campinhão, faz acontecer Nem todos são bradeiros e fazem coro Manda mau olhado, mas não tem de quem Os desejam mau a todos tantos dias Mas não tem nada, só digo tabate Detox Produções, o blog das novidades Bora, lego! Baixa, não põe posição 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 Re 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 Tro 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 Sesso Lucas Benedito Alvaro Xinga Tante Tropa dos Dois DbG de Pong Essa é uma música caliente e forte DJ Sinego Lo Suyo de Negracia Se não umbra encontro sem nenhuma revolução passiva DJ Sinego Sem Trapateiro